Arrebenta Te aceito Já não dá pra entender o que realmente você quer de mim Será que você Gosta mesmo de mim? Mas eu não posso aceitar Viver sofrendo por você Se meu amor pra você não tem valor Chega de mentiras E me dar o falso amor Mas hoje eu tenho alguém que me trouxe o amor Não, eu não vou voltar atrás Porque encontrei minha paz Não, eu não vou voltar atrás Porque Por quem hoje eu amo Também me ama demais Você roda, vira e mexe Se perde, vem parar aqui E eu feito um bobo Te aceito Já não dá pra entender o que realmente você quer de mim Será que você Gosta mesmo de mim? Mas eu não posso aceitar Viver sofrendo por você Se meu amor pra você Se meu amor pra você não tem valor Se meu amor pra você não tem valor Encontrei Encontrei minha paz Não, eu não vou voltar atrás Não, eu não vou voltar atrás Por que Encontrei minha paz Encontrei minha paz Encontrei minha paz Encontrei minha paz Amém.